Ah, vai ter que soltar. Esse aqui é pra soltar. Acho que é o mesmo que eu peguei. Eu não sei se é o mesmo, mas estamos aqui. Um pouco mais nova. Acho que não tem menos de um palmo. Tá bom. Solta aí. Daí, eu vou gravar soltando. Vou gravar soltando. Vai, grava que eu vou coisar. Solta ele bem entre o peixe. Vou ver se eu consigo pegar um peixe. Aqui, ó. Tamba aqui. Olha o peixe que eu peguei. Ai, Mariana. Eu ainda gravei eu pegando. Eu gravei eu pegando. Ah, peixão, mano. Tá, tá bom. A Mariana aí. Segura assim, ó. Me mostra você. Mariana, tá. Agora vamos gravar soltando aqui. Uma tampa aqui. Pra vocês verem aqui. Pronto. E aproveitando aí pra vocês, deixa logo o seu like aí no vídeo. Valeu. E se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e valeu aí. E aí? Ai. Você tá quebrando coisa aí. Olha porque a família morda bem no meu dedo. Espera. Tá de caralho aí dentro.